Paulo Chagas.net ao vivo aqui na Imagem TV nesta quinta-feira dia 2 de julho de 2015 muitas e muitas coisas acontecendo neste país, neste estado de Santa Catarina na nossa Serra Catarinense e aqui no município de Lages eu quero rapidamente começar falando da rodada do futebol da seriado brasileiro de ontem os nossos times dançaram bonito mais uma vez a Chapecoense acabou perdendo mais uma partida perdeu para o Palmeiras lá no Parque Antártica por 2 a 0 no Chiqueirão, como agora a torcida do Palmeiras está chamando carinhosamente o seu próprio estádio, chamando de Chiqueiro mas é isso, o Palmeiras venceu com 2 gols a 0 a equipe da Chapecoense aliás, a Chapecoense fez um belíssimo primeiro tempo jogou de igual para igual e no segundo tempo acabou sucumbindo já o Joinville, jogando na Arena Joinville e Joinville acabou perdendo também para o Flamengo por 1 a 0 e o Havaí perdeu para o Vasco da Gama no Rio de Janeiro por 1 a 0 também preocupante os nossos times de Santa Catarina da Série A que não conseguem decolar fizeram na oitava rodada a melhor delas e depois já na nona rodada foram para o Belenéu e agora na décima rodada então pior ainda mas de qualquer maneira a gente sempre fica na torcida para que estes times possam se superar assisti pelo Sport TV ontem o Internacional de Porto Alegre que mandou o time completamente reserva o segundo time para terceiro time para jogar diante do Sport em Recife e daí não poderia dar outra preservou a maioria dos titulares deixando em Porto Alegre e tudo mais acabou então levando uma goleada de 3 a 0 do Sport Recife lá em Recife então são coisas do futebol o Grêmio se não me engano acabou vencendo o Cruzeiro estava vencendo de 1 a 0 não sei o resultado do Grêmio porque eu não vi até o final da partida mas deixemos quietos essas questões nós estamos bastante preocupados com as coisas que estão acontecendo aqui em Lages e na verdade eu quero começar com uma delas que está postada em meu blog vou até acompanhar o que o paulochagas.net na verdade a gente tenta repercutir os assuntos que a gente posta no blog pois a partir do dia 7 de julho agora as agências bancárias aqui do município todas elas pode ser as pequenas, as cooperativas e crédito todas elas precisam se adequar às exigências da lei municipal 4085 da Câmara de Vereadores pois bem, o atendimento aos clientes não pode passar de 15 minutos em dias normais e 30 minutos então quando acontecer alguma coisa diferente pós-feriado, enfim, são dias considerados anormais e principalmente do dia 1º ao dia 10 de julho no dia 10 de cada mês e ainda no último dia útil do mês na véspera e dia posterior de feriados a instalação de biombos que está sendo pedida também através dessa lei para dar maior privacidade aos caixas e também a disponibilização de cadeira de roda para as pessoas com dificuldades de locomoção seja ela temporária ou permanente as agências bancárias, as cooperativas foram convidadas para uma reunião nesta segunda-feira na Câmara de Vereadores e aí então foram orientadas todas elas a tomarem essas medidas conforme a lei impetrada pelo município e para quem não realizar essas medidas a primeira infração acarretará em uma advertência daí para adiante então multa para cada usuário prejudicado de R$ 5.040 bastante alta esta multa o que equivale a 20 UFMLs a unidade fiscal do município de Lares o valor então será dobrado até a sexta reincidência quando pode acontecer a suspensão temporária das atividades até que o órgão fiscalizador receba por escrito os dados comprobatórios quanto às providências necessárias então atenção aí os nossos amigos das agências bancárias por favor não deixem de lado essas informações não deixem de lado a realização dessas medidas já providenciadas aliás autorizadas e obrigadas pela lei municipal para que possam então melhor atender os clientes das suas agências bancárias começa a valer repito a partir do dia 10 todas as agências todas as cooperativas de crédito foram notificadas e muitas delas participaram então de uma reunião na Câmara de Vereadores nesta segunda-feira e estão cientes desta questão para melhor atender os consumidores postei logo cedo também hoje de manhã a aprovação em primeiro turno da redução da maioridade penal vocês acompanharam a votação na terça para quarta-feira de madrugada que foi rejeitada a primeira votação que pedia algumas coisas com relação à lei da maioridade penal reduzindo de 18 para 16 anos a responsabilidade pelos crimes das pessoas que cometem principalmente os hediondos pois ela foi rejeitada de terça para quarta votou aliás votou com uma nova uma nova redação já de quarta para quinta-feira e na madrugada desta quinta-feira foi aprovada a lei da maioridade penal a partir de agora embora tenhamos ainda a votação em segundo turno e depois vai para o Senado antes da aprovação de tudo isso mas de qualquer maneira já se configura uma primeira vitória nesta do Congresso da aprovação da lei da maioridade penal reduzindo de 18 para 17 16 anos foi então desta forma após a nova votação o plenário da Câmara dos Deputados aprovou na madrugada desta quinta-feira a redução da maioridade penal de 18 para 16 anos nos casos de crimes hediondos ou seja estupro sequestro latrocínio homicídio qualificado e outro já homicídio doloso e lesão corporal seguida de morte também no texto aprovado é uma emenda então do deputado Rogério Rosa agora vamos ver aqui o que mais que foi dito desta vez 323 votos a favor e 155 contra e a votação isso em primeiro turno os deputados agora precisam analisar a matéria numa segunda oportunidade ou seja no segundo turno a emenda deixa de fora no caso a redução da maioridade e outros crimes previstos no texto rejeitados de quarta-feira como roubo qualificado tortura tráfico de drogas e lesão corporal grave então ameniza um pouco a situação dos menores de idade já o texto anterior era um substituto da comissão especial que foi analisado pela PEC agora uma coisa bastante importante a partir da aprovação desta lei a União o Estado e os municípios o Distrito Federal todos terão que assumir a responsabilidade de criar uma nova prisão digamos assim são estabelecimentos diferentes estes jovens menores de 18 anos não poderão ingressar num presídio comum ou seja onde estão todos hoje os presos no Brasil tá bom quer dizer os menores de 18 anos os de 16 a 18 que cometerem estes crimes hediondos e que forem presos deverão estar num regime diferenciado ou seja numa prisão diferenciada criada especificamente para eles isso quer dizer que a União os Estados os municípios o Distrito Federal vão ter que construir novas alas para se adequar então a esta nova lei da maioridade penal tá bom para abrigar estes jovens delinquentes de 16 anos de qualquer maneira ainda não podemos ainda contar vitória eu sou a favor da lei da maioridade penal reduzindo até 16 anos para que possamos assim quem sabe diminuir a criminalidade neste mundo ontem a gente até comentava de que após a rejeição na primeira votação que aconteceu de quarta para quinta de terça para quarta o mundo do crime estava comemorando e estava mesmo mas agora as coisas devem mudar a partir da aprovação da lei da maioridade penal logicamente vamos ainda aguardar o que acontece em segundo turno e o que vai acontecer depois no senado e ainda claro tem a sanção presidencial por falar em sanção presidencial vocês acompanharam nesses últimos dias a nova pesquisa da CNI-BOP dando conta de que aumentou a rejeição da presidenta Dilma Rousseff cerca de 90% quase desaprovam de alguma maneira a forma do governo federal de administrar o país e a gente ouviu comentários nacionais de que é a pior rejeição desde os tempos de José Sarney lá nos anos 80 vocês lembram que foi um péssimo governo do presidente José Sarney e a partir daí então a Dilma só se aproxima a ele chegou a passar os índices de Fernando Collor de Melo que chegou a ser cassado inclusive então vejam bem o quanto está negativa a imagem do governo federal é a mesma coisa que nós ignorarmos por completo que existe um presidente e que existe governo federal realmente a gente não acredita mais de que eles possam fazer alguma coisa para melhorar as condições desse país e melhorar principalmente a situação econômica claro o governo federal está fazendo um esforço a gente vê que a presidente está tentando fazer alguma coisa a gente também comenta aqui que todos os estados todos os municípios praticamente estão fazendo ações de contenção de despesas mas o governo federal só corta gastos dos ministérios corta gastos dos ministérios com relação a educação com relação a saúde mas não elimina um funcionário sequer não há extinção de um ministério que possa reduzir assim alguns milhões de reais de economia para este país quer dizer a presidente preserva todos os funcionários e acaba passando a conta para todos os brasileiros de toda a nação ou seja não adianta nós é que vamos pagando a conta e aumentando impostos aumentando combustíveis aumentando energia aumentando escambau de qualquer maneira mas só a questão do governo nem um funcionário sequer é mexido para reduzir e por falar em mexer em funcionários o governo do estado de Santa Catarina acaba de terminar o projeto que substitui agora as SDRs para a denominação de agências regionais de desenvolvimento o governo do estado deve entregar nesta sexta-feira junto à presidência da Assembleia Legislativa este novo projeto e que vai fazer a redução de alguns cargos de confiança por mais que não sejam muitos em torno de 120 cargos mais ou menos que serão extintos a partir desta nova modalidade que transforma as SDRs em agências regionais de desenvolvimento elas só perdem praticamente o status de secretaria mas de alguma forma ainda continuaremos chamando o João Alberto entre outros como secretários regionais mas claro que deveremos mudar também essa denominação também ficou definida a extinção da SDR de Florianópolis já é alguma coisa Florianópolis também não entendíamos o porquê de uma secretaria regional se todas as grandes secretarias do governo as principais secretarias já estão na capital então na verdade era um cabidão de emprego que estava simplesmente funcionando em Florianópolis e aí o governador João Raimundo Colombo pelo menos esta secretaria decidiu extinguir são coisas que a gente tem acompanhado nesta questão das das reduções e das contenções de gastos por falar nisso ontem também a gente acompanhou a notícia de que o município de Painel adotou estratégias nesse sentido para reduzir reduziu em 50% os salários do próprio prefeito e do vice-prefeito se eu não me engano o vice-prefeito não aceitou a redução do seu salário mas de qualquer maneira por questões pessoais o prefeito de Painel acabou aceitando então acabou entendendo e não mexeu no salário do vice-prefeito e de resto a diminuição dos salários de secretários e cargos de confiança e do próprio prefeito também a redução de salários e outras coisas no município de Otacílio Costa e Chapecó também anunciou o que eu já vinha falando aqui uma série de contenções de gastos nós acompanhamos desde a decisão de não realizar mais a EFAP 2015 para conter gastos porque o município estava sem recursos foi uma decisão realmente coerente por parte do município de Chapecó mas nesta semana nesta terça-feira o município à tarde acabou fazendo uma coletiva imprensa o José Caramore mais o vice Luciano Boligon e anunciaram várias medidas com a redução de quase 50% dos cargos comissionados redução de salários do próprio prefeito em torno de 30% também do vice-prefeito redução de diversas questões como horas extras entre outras atividades para economizar e tentar superar esta grande crise que assola hoje o país e os municípios se preparando o que nós estamos realmente preocupados são com os municípios aqui da região da Mures só faltam mesmo fechar as portas a gente sabe que a situação é bastante crítica principalmente nesses pequenos municípios da Mures como Campo Belo do Sul Cerro Negro Anitta Garibaldi Painel mesmo São Joaquim entre outros municípios aliás São Joaquim foi o primeiro daqui da região a adotar medidas drásticas eliminando todo o seu secretariado praticamente só um secretário permaneceu no município de São Joaquim foi o secretário de Turismo se não me engano que faz também as funções da área de comunicação da Prefeitura de São Joaquim então com certeza novos municípios deverão adotar algumas medidas Lages adotou algumas coisas nesse sentido com a pequena redução que praticamente não causou nenhum impacto na folha de pagamento esperamos até que novas medidas sejam tomadas aqui no município de Lages por parte da administração municipal gente nós estamos realmente vivendo um momento bastante difícil logicamente que esses índices de rejeição a presidência da república essas coisas são questões nacionais nós ficamos realmente preocupados com o que acontece em nossa região no nosso estado na nossa cidade de Lages e eu estive ontem conversando dando até uma entrevista numa rádio local a respeito das condições do município de Lages e nós estamos bastante preocupados num determinado momento o entrevistador me perguntou o que eu estou achando do atual momento aqui da cidade de Lages é bastante delicado esse assunto porque a gente entende o prefeito Tony Duarte que é hoje o prefeito interino ele não está realmente dando todo o seu gás para tomar todas as atitudes necessárias que o município precisa porque ele tem ainda a sombra do prefeito titular o Eliseu Matos que continua afastado a gente sabe que todas as ações estão sendo feitas no âmbito judicial para trazer de volta o prefeito ao seu cargo na prefeitura então Eliseu Matos aguarda novos julgamentos novos posicionamentos da justiça houve inclusive agora um pedido ao Supremo Tribunal Federal para avaliação de tudo isso que está acontecendo e claro Eliseu Matos pode retornar a qualquer momento à administração municipal Tony Duarte sabe disso mas diante desta complexidade judicial que o nosso município de Lages está realmente passando tudo isso transforma a comunidade ou transforma ou cria um clima de baixa estima cria um clima de tristeza na cidade e até de perplexidade porque as pessoas não sabem exatamente como se pronunciar a respeito deste assunto e ficam apenas aguardando o que vai acontecer dentro da prefeitura municipal é também uma situação nesse sentido todos ficam nessa se vai ou fica se vai ou fica ou seja se agem de forma mais agressiva se mudam se podem mexer no processo todo ou não porque pode tudo mudar de uma hora para outra Tony fica seria uma situação Eliseu Matos voltando seria outra situação e a justiça deve se posicionar de certa forma logo logo a respeito disso e nós claro saberemos se ele volta ou não volta até comentávamos nesse sentido de que a justiça está realmente sendo bastante rigorosa com relação ao caso de Eliseu Matos se ele não voltou até agora a gente subentende que existem coisas bastante graves por trás disso tudo mas apesar de tudo isso ele ainda não foi julgado e até que provem contrário ele é inocente ou então Eliseu Matos não foi caçado ainda e ele está afastado por determinação da justiça é isso tudo que agora no Supremo Tribunal Federal é que vão ser que vão avaliar nessa situação para que saibamos exatamente o que vai acontecer nesta questão política administrativa e que está na esfera judicial se Eliseu Matos volta ou não volta ou seja estão punindo antecipadamente alguém que ainda não foi condenado essa é a leitura que muita gente está tendo logicamente se tem alguma coisa que nós não sabemos que a justiça tem bastante grave por trás desses bastidores isso é outra questão a questão é que Eliseu Matos ainda não foi julgado e não foi condenado e está sendo punido de certa forma com bastante rigor pela justiça com o afastamento até agora da administração municipal o importante é que tudo isso de uma vez se esclareça nós queremos a comunidade que tudo se esclareça se houver culpa é uma questão se for inocente é outra enfim nós estamos no aguardo de tudo isso porque nós estamos preocupados com a condução aqui do município de Lajas também fui questionado sobre a posição do Lajano com relação aos nossos empreendimentos ou seja nós acreditamos nos nossos empreendimentos os que já estão aí não vamos falar daqueles que estão ventilando o caso de Sinotruc de Nova Air vamos falar daqueles que estão se instalando aqui na cidade de Lajas qual a posição do Lajano com relação a isso o Lajano obviamente está muito feliz está contente algumas coisas estão acontecendo como a Ecomposite que está se instalando a própria fábrica de peixes do Vilso Isidoro que vai ser inaugurada oficialmente agora no próximo dia 10 de tarde às 2 horas da tarde o Vilso ontem telefonou pediu que eu já informasse que a inauguração oficial da fábrica que já está operando desde ontem dia 1º de julho já está operando de forma progressiva com um limite de abate não sei de quantas toneladas mas já está começando a capacidade total é de uma cerca de 8 toneladas por dia mas a ideia era começar com uma cerca de 1 ou 2 toneladas por dia e depois aumentando progressivamente até as coisas se encaixarem eu pergunto isso de por que que você se você acredita nos nossos empreendimentos porque tudo isso que está acontecendo aqui na cidade de Lajas eles precisam esses empreendedores de um respaldo precisam de respaldo se eles acreditam que a cidade é importante para iniciar os seus empreendimentos a sociedade depois tem que dar a sua contrapartida aprovando e caso negativamente não aprovando os seus empreendimentos então no caso do Belo Peixes o Vilse Osidoro por exemplo acredita no potencial de consumo de seus produtos a base de peixes de água doce a base de carne de truta de tilápia de jundiá que são os principais peixes que ele vai trabalhar na sua fábrica claro vai colocar o seu produto no supermercado e lá nós vamos saber se o consumidor vai aceitar comprando ou não é esse respaldo que eu estou questionando por parte da nossa comunidade nós temos várias indústrias aqui no município de Lajas como a Avó Vivi que tem as suas massas espalhadas em todos os supermercados temos o Café Guidale entre outros produtos o Arroz Malete não é? são esses produtos que a gente procura e eu vou no supermercado eu procuro comprar sempre o Arroz Malete eu compro o Café Guidale e eu compro as massas Voa Vivi são coisas naturais de corresponder ao investimento desses empreendedores nesse setor nesse segmento de alimentação então o que a gente espera é que os produtos da Belo Peixe assim que chegarem nas gôndolas dos supermercados a gente vai lá e compre e respalde então o investimento desses empresários que apostaram em algum segmento que apostaram nesta fábrica diferenciada e a gente tem que acreditar e valorizar todas essas ações aí eu entro também na questão do Lajas Garden Shopping tem gente negativa que não vai e simplesmente acha que tudo lá está por fechar pelo contrário eu por exemplo dou um dedinho para fazer uma visita sempre que posso no Lajas Garden Shopping nem que seja para caminhar lá dentro tomar um choppinho tomar alguma coisa ou fazer um lanche ou qualquer outra coisa agora então com a chegada do cinema deve ser maior a movimentação dessas pessoas mas o Lajano é muito acomodado me disseram isso que é acomodado acha que tudo é distante que ir ao shopping significa difícil dificuldade ou seja muito longe menos de 10 minutos de carro o único em trave está na saída da cidade de Lajas que você enfrenta um monte de semáforos não é? mas passando a Duque de Caxias o último semáforo ali é só caminho livre até o estacionamento dentro do shopping uma BR-282 que dá uma vazão de ida e volta tranquila para qualquer visitante se deslocar até o shopping sem contar que tem ônibus praticamente de hora em hora indo até a frente do shopping quer dizer se você não vai porque é distante é porque tem preguiça é porque não valoriza o empreendimento todos nós comemoramos a inauguração do shopping quando decidiram ficamos naquela expectativa da obra que estava avançando devagarinho depois ganhou então uma aceleração e até que ela foi inaugurada nós vibramos nós temos um shopping aqui na Serra Catarinense e não estamos dando o devido valor esta é que é a verdade você que não foi até hoje no shopping com certeza é por preguiça não por falta de dinheiro ou coisa parecida porque nem precisa disso um estacionamento por 3 horas no shopping custa apenas 3 reais enquanto que no centro da cidade você paga já 4 reais por hora não é verdade? e se você passar de uma hora dobra esse valor vai para 8 e 3 reais por 3 horas de estacionamento dentro do shopping é dado de qualquer forma sem contar a segurança que tem o seu carro lá embaixo então são coisas na nossa cidade que está na hora de haver uma reação não só por parte do Lashdiano por parte de todos os visitantes da Serra Catarinense porque nós temos coisas bacanas para serem vistas para serem visualizadas o nosso centro da cidade quanta gente hoje está reclamando destas obras de revitalização do cabeamento subterrâneo de tudo eu tenho certeza que amanhã ou depois quando tudo estiver terminado que ainda falta agora fazer todo o acabamento de asfalto eu estava olhando aqui nas ruas centrais está tudo revirado só tem uns remendos mas depois de tudo pronto o nosso centro da cidade vai tirar todos aqueles postes feios aqueles amaranhados de fios a cidade de Lajas vai ficar bonita gente mas enquanto as obras estão acontecendo há muita reclamação há muito descontentamento e aqui eu quero fazer uma defesa agora desta vez aos engenheiros que criaram a via gastronômica também era uma esperança e uma expectativa desde quando foi lançado esse projeto lá no governo de Renato Nunes quando o secretário de desenvolvimento era o Joaquim Goulart Júnior e o Joaquim estava realmente preocupado foi ele que deu o primeiro passo para a transformação da via gastronômica na época nós o entrevistávamos e vibrávamos com essa possibilidade agora a via gastronômica está quase pronta está remodelada ainda não está pronta mas eu acho que todos nós temos que aceitar essas mudanças para melhor para que possamos realmente aceitar esse desenvolvimento que está se aproximando em nossa cidade de Lajas vamos perder o estigma de província de tempos passados e de cidade velha embora a cidade tenha que ter pontos de preservação histórica nós não podemos deixar de acompanhar esta evolução no nosso município então são essas coisas que a gente acaba tendo que falar e ontem o Adilson Oliveira que fez a entrevista comigo disse puxa vida ninguém tem coragem de dizer essas coisas e puxar a orelha do Lajano nesse sentido que realmente comemora a vinda das coisas mas depois se acomoda e deixa de lado não valoriza não dá continuidade não visita mais não compra os produtos e assim por diante desculpem o desabafo mas é mais ou menos por aí quero falar só um pouquinho de política para encerrar o nosso programa de hoje eu até tinha pensado em seguir aqui o meu blog tem uma coisa só que eu quero dizer parabéns ao governo do estado que decidiu investir em mais 50 câmeras de vídeo monitoramento em nossa cidade nós temos 37 hoje funcionando com certeza mais 50 câmeras vai abranger boas áreas aqui do município de Lajas esse novo serviço e esse serviço de monitoramento vai nos dar um pouco mais de segurança de 37 para 50 teremos então 87 câmeras de vídeo monitoramento funcionando aqui no município de Lajas uma bela iniciativa para a nossa melhoria da segurança pública o PMDB nacional está praticamente deixando o governo federal obviamente diante desta crise econômica instalada e todo mundo sabe que o governo federal tem na sua maioria nos seus mandos o próprio PT é lógico que não vamos isentar a culpa do PMDB porque lá está o vice-presidente da república que faz parte do PMDB o que eles estão acenando em seis meses apenas de governo é o desembarque do governo federal e lançar candidatura própria em 2018 é o que vai acontecer o PMDB praticamente está deixando já não confabula mais tanto as decisões do governo federal e tem contrariado já no congresso muitas outras coisas então é isso que a gente vai acompanhar nesse sentido para ver o que vai acontecer nesta política nacional que somente o interesse é o que vale para esses grandes partidos e Santa Catarina deve acontecer a mesma coisa duvido que o PMDB esteja aliado com o PSD ou o PSD aliado com o PMDB nas próximas eleições o PMDB já anunciou que terá candidatura própria para o governo em 2018 resta saber se o PSD vai estar junto ou não eu aposto que não vai estar o PSD vai lançar sim candidatura própria e já tem até nomes sendo cogitados como o caso do deputado estadual Gelson Merizio também do deputado federal João Rodrigues ainda não sei mais quem que estão já ventilando para serem os candidatos ao governo do estado de Santa Catarina do PSD obviamente nada disso está consolidado hoje o que temos é o PMDB junto com o PSD embora haja divergências internas está continuando ainda a administrar o estado de Santa Catarina falei bastante por hoje tá bom gente um grande abraço para vocês vamos curtir então o que temos de bom na nossa cidade eu prometo que se Deus quiser estarei indo conhecer o cinema Cinemark neste final de semana o Miller também disse que vai pegar as pititinhas dele e vai levar até o cinema neste final de semana ótimo um grande abraço a vocês um bom final de semana então e se preparem porque tem possibilidade de neve neste final de semana que o frio vai pegar legal um grande abraço a vocês e até a próxima semana se Deus quiser aqui no paulochagas.net de novo até lá tchau